Vou colocar cinco gols aqui que eu me recordo muito bem, né, que pra mim foi muito importante. Contra o Náutico aqui no Arruda, né, onde o zagueiro do Náutico foi recuar a bola e eu atento ali a jogada, consegui tirar do goleiro e fazer o gol. E depois foi contra o Náutico lá também. O Alan Dias levou uma bola na linha de fundo e assim cruzou pra trás e eu consegui driblar o zagueiro e bater no canto. E o terceiro foi contra o Sport, né, que o Didi já deu aquele passe lá. Espetacular pra mim e eu consegui tirar bem do goleiro. E depois também foi contra o Sport de cabeça aos 49 do segundo tempo, né, que o Célio foi na linha de fundo e cruzou e eu consegui fazer. Segura! Segura! E o que eu mais assim me emociono foi no... Foi aqui no Arruda, foi contra o Fluminense, né, a gente precisava reverter um placar de 2x0 e a gente conseguiu fazer um jogo aqui espetacular com essa casa lotada, né. Então, esse... com a narração do Arruda Costa, então foi o gol assim que me marcou mais. Foi uma adrenalina, foi tudo espetacular, então esse gol também eu nunca vou esquecer. Rapaz, eu chego até a arrepiar porque quando a gente foi jogar lá no Maracanã e nós perdemos de 2x0, né, a imprensa toda, todo mundo tava falando que a gente não ia classificar, que a gente ia tomar outra porrada aqui dentro do Arruda. Enfim, falou que a nossa torcida não ia comparecer, mas aí como essa torcida é maravilhosa, espetacular, lotou o nosso mundão aqui e graças a Deus, cara, eu fiz esse gol. Eu saí, foi tanta emoção que eu saí chutando a garrafa do Fernando Diniz ali, que tava ali, ele até me olhou depois, mas eu entrei chutando ela ali e depois corri pra torcida. Então foi um momento único na minha vida que eu nunca vou esquecer. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, 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 o gol Está garantido os pênaltis do Arruda! Pipico, Augusto poderia ter feito, driblou o goleiro, a bola sobrou no Pipico, Pipico mandou para o gol, ele é o cara, é seu cara, Pipico! Vacilou, levou, Pipico é matador.